O Emerson usa fone de ouvido todos os dias para ouvir música, principalmente quando vai pegar um ônibus. Por conta do barulho do ambiente e da espera, ele prefere curtir uma boa música. Eu uso toda vez que estou pegando um ônibus, mas eu acho que é porque não é para atrapalhar a pessoa que está do meu lado, já está tendo um dia estressante e eu quero escutar a minha música ali tranquilo. Você sabia que existe uma pesquisa que mostra que os jovens até os 35 anos estão perdendo a audição por causa do uso excessivo do fone de ouvido? Pior que eu sabia da pesquisa que eu tinha visto um dia desses. Minha professora inclusive tinha comentado na aula. E assim, acho que é por conta da altura mesmo que bota o fone de ouvido, mas não vou parar de usar. O próprio telefone tem um limite, ali eu deixo no limite do telefone, que ele diz que é aceitável, e só uso durante o ônibus mesmo na viagem para deixar menos estressante a lotação. Já o Nicolas não usa tanto fone, só para assistir aula ou vídeos de vez em quando. Eu não usava muito com frequência, geralmente era só em momentos livres em que eu estava entediado. Por exemplo, assistir aula, assistir vídeos, essas coisas. Mas era música. Tem muita gente no meu entorno, minha convivência, né, que já reclama sobre essa questão de já estar perdendo meio que a audição. Pesquisas de saúde mostram que 0,67 a 1,35 bilhão de indivíduos com 12 a 34 anos de idade em todo o mundo provavelmente tem práticas auditivas inseguras. Por isso, estão em risco de perda auditiva. O ouvido humano, ele suporta, né, sem nenhuma lesão, sons de até 85 decibéis. Qualquer volume que você ultrapassa esses 85 decibéis, ao longo do tempo vai levando a uma lesão no ouvido. Então, quanto maior o volume, menor o tempo que é necessário para causar uma lesão. Pode chegar ao ponto de um som intenso, por exemplo, como uma turbina de avião, um rojão de fogos de artifício, um tiro de um fuzil, por exemplo, podem causar uma perda súbita. Então, quanto maior o volume, menor o tempo necessário para que exista essa lesão. E a gente sabe que tem pessoas que são expostas em um ambiente de trabalho, a sons de alta intensidade, e é necessário até que exista um controle, isso é até obrigado por lei. Mas a gente não pode esquecer do uso doméstico, por hobby, lazer, de sons de maior intensidade. Ou com fone de ouvido, ou mesmo com caixa de som. Isso pode levar realmente também a perdas. E com o uso cada vez maior da tecnologia, isso tem avançado muito, porque as pessoas hoje têm sons de alta potência em casa, com facilidade de acesso. Então, isso é um risco realmente que tem que ser falado. Os médicos especialistas não proíbem o uso aqui, olha, do fone de ouvido. Eles apenas pedem para que as pessoas possam usar de acordo com uma medição. E qual é? Até 80 decibéis, você pode usar o fone de ouvido por 8 horas no dia, em horários espaçados. Acima disso, como por exemplo, 90 decibéis, a pessoa tem que usar o fone de ouvido apenas por 4 horas por dia. E assim, sucessivamente. Mas é importante dizer que uma vez perdida a audição, ela não pode ser recuperada. Pedir para baixar o volume não é apenas uma reclamação chata. O estudo mostra que o som mais baixo pode proteger mais de 1 bilhão de pessoas sob risco de perda auditiva. A perda auditiva induzida por ruído, uma vez instalada, ela não tem retorno. Ou seja, não recupera. Também, se você parar de ter a exposição, ela também não progride. Muitas vezes, no início, a pessoa não vai identificar a perda. Por isso que, no ambiente de trabalho, é obrigatório fazer uma vez por ano a audiometria. Nos locais que tem ruído, a empresa é obrigada a fornecer aos seus funcionários o exame de audiometria uma vez por ano. Quem utiliza de forma recreativa, às vezes, não está tendo esse cuidado. Muitas vezes, a perda vai evoluindo, a pessoa não vai percebendo. Quando ela começa a perceber, já está uma perda instalada até de maior intensidade. E tem outros sintomas que são associados. Às vezes, você pode ter o chamado zumbido, que é aquele cheado no ouvido, queixa de dor de cabeça, frequente, irritabilidade, que são reflexos de quem está começando a perder um pouco a audição.